MÚSICA MÚSICA Rosas malditas Primas respetaladas Margarida sem miolo Sempre vivas, quase mortas E cravinas tortas Odoradas por defeitos E homens perfeitos Lá vem a temporada de pássaros Trazendo águas rasteiras Graúnas malvadas Bombas guerreiras Canários pelados Andorinhas de rapina Saiassos de pormacos E barragens Curiões desasinados E homens imaculados Lá vem a temporada de pássaros Trazendo garotas Trazendo garotas Piranhas dos mentes Saquinhas inchadas Saquinhas inchadas Trutas desiludidas Tainhas amortagadas Barragens Barragens Comidas E lagostas afogadas Barragens Seja despedida Seja despedida Seja despedida Seja despedida Frutas Trutas despedida Seja despedida Trutas despedida favour Clique Saquinhas Música Música